Então, retornando à ordem previamente estabelecida da pauta, chamo o item de número 1, cujo processo é o 48.500.0054.48.2015.08. Trata-se da homologação definitiva da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema e Mavaré, a Seripa, a vigorar a partir de 29 de abril de 2016. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. O contrato de permissão de distribuição 4-2008 prevê que a 2ª Revisão Tarifária Periódica da Seripa, que é a Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema e Mavaré, deve ocorrer dia 10 de fevereiro de 2016. A resolução homologatória, 1855, de 3 de fevereiro de 2015, fixou as datas de fornecimento da Seripa com vigência de 10 de fevereiro de 2015 a 9 de fevereiro de 2016, sendo tais tarifas resultado do processo de ajuste tarifário anual da permissionária. A resolução homologatória 2020, de 2016, prorrogou as tarifas da Seripa até o processamento em definitivo da 2ª Revisão Tarifária da permissionária. A resolução 704-2016 aprova o submódulo 8.4 e a revisão dos submódulos 818283 do PRORET, que define as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias. E para os processos tarifários que ocorressem no curso desses 120 dias, a regra previa a prorrogação das tarifas das permissionárias, o que ocorreu com a Seripa. Então, pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão, ou lhes daria liberdade para propor receita de parcela B observando a metodologia do submódulo 8.4 do PRORET, ou continuar com a tarifa definida pelo 8.1. A Seripa optou por celebrar termo aditivo contratual em 22 de junho de 2016. A resolução homologatória 2134, de agosto de 2016, prorroga a vigência da resolução homologatória 2020, no que diz respeito às tarifas. E por meio da nota técnica 102, de 20 de abril de 2017, a SGT recomendou à diretoria da ANEL homologar em caráter definitivo a 2ª Revisão Periódica da Seripa. a vigorar a partir de 29 de abril de 2016, é o relatório. Procuradoria. Os itens de 1 a 5 tratam de processo de revisão e reajuste de tarifários de cooperativas de eletrificação rural, estando as resoluções homologatórias em condições de serem deliberadas pela diretoria. Então, conforme consta do relatório, o aditivo ao contrato de permissão de distribuição da Seripa prevê a realização da 2ª Revisão Tarifária da Permissionária em 29 de abril de 2016, ou seja, data anterior à assinatura do novo termo aditivo. Pelas regras desse termo aditivo, a Seripa tem liberdade para definir a parcela B, desde que dentro dos limites definidos na resolução 704. E os montantes de perdas regulatórias, por sua vez, devem ser revisados a cada processo tarifário e não mais a cada revisão tarifária. Além disso, nos processos de revisão também é definida a estrutura tarifária que somente é atualizada nos reajustes tarifários. O parágrafo 13 do voto do diretor relator do processo de prorrogação das resoluções homologatórias das permissionárias de distribuição que aderiram ao termo aditivo define que, apesar de serem prorrogadas as tarifas de aplicação de cada permissionária nas quais estavam contidos todos os componentes financeiros contemplados no último cálculo tarifário, as diferenças de receita maior ou menor decorrentes de ter havido faturamento desses itens financeiros por mais de 12 meses não serão corrigidos, pois o termo aditivo assinado consta que a tarifa, até o momento da assinatura, garante o equilíbrio econômico-financeiro. Dessa forma, a diretoria da ANEL firmou o entendimento de que as tarifas prorrogadas garantiam o equilíbrio econômico-financeiro, não sendo necessário qualquer alteração para recompor eventuais ganhos ou perdas da permissionária. E sobre a estrutura tarifária, a SGT recomendou que o processo de reajuste de 2017 seja definido por ser no momento em que as tarifas efetivamente refletirão as novas regras trazidas pela Resolução 704. Assim, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0054.48.2015.08, voto pela emissão de resolução obligatória Minitamnexa, a fim de tornar definitiva a segunda revisão tarifária periódica da Cooperativa de Unificação Rural Seripa, a vigorar a partir de 29 de abril de 2016 e determinar que a estrutura tarifária seja definida no processo de reajuste tarifária de 2017 dessa permissionária. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu tornar definitiva a segunda revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí e Paranapanema, a Varé, Seripa, a vigorar a partir de 29 de abril de 2016 e também por determinar que a estrutura tarifária seja definida no processo de reajuste tarifária de 2017 dessa permissionária. Próximo.